Música Começa daqui a pouco às duas horas da tarde uma videoconferência da comissão que prepara a terceira conferência nacional de promoção da igualdade racial. O objetivo dessa videoconferência é fazer uma apresentação do que está sendo feito pelos estados e reunir informações sobre o processo de organização das etapas estaduais. A terceira conferência nacional de promoção da igualdade racial vai ocorrer entre 5 e 7 de novembro na capital federal de Brasília, Maraquinup.